Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque onde esse Evangelho chega, algo diferente acontece. É por isso que nesta noite nós estamos alegres, é por isso que nesta noite nós estamos felizes, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Pode colocar? Aleluia! Deus está aqui nesta noite. Se Deus quiser, Ele pode batizar o Espírito Santo aqui nesta noite. Se você chegou com alguma enfermidade aqui nesta noite, você ainda pode sair daqui da hoxe curado, porque a maior autoridade de todo o universo está aqui nesta noite. Aleluia! A maior autoridade não é governador, não é presidente do SPF, não é prefeito. A nossa maior autoridade é o Senhor Jesus Cristo que nesta noite está aqui. Aleluia! Louve-nos ao Senhor nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos louvar o Senhor! Olha só! Ó Deus! Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar. Outro reino... Mas por que? Os leões estão ungindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que sou contra ti. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar. Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Diante da morte, precisamos se afirar O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite Nada pode intercalar o nervo do meu coração Os meus chaves tem que abrir mão E os palácios, não quero não Esse neve foi o Daniel, com os olhos Voltaram os meus sonhos da palavra Eles estavam com isso de morrer Mas o que importaram, o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir a minha adoração Exclusivo é o meu coração Vivo só pra ti Não abro o nome do céu Até diante da morte Nós precisamos Se queres Aquele que aberta Nos poderes de notícias Direito o Senhor Ele é o meu Deus O meu refugio é a minha fortaleza Ele me livra do lado do passagem E da morte Ele é o meu Deus Pequenciosa Ele é o meu Deus E debaixo do céu E debaixo de sua casa A cita é tempo Eu não tenho um espanto noturno Nem certo O que foi de jeito Não impede Nem a vida Nem a verdade Criação E a mentira Não, não, meu irmão Caiu no meu lado Direita a esquerda Nós somos fogos Se nós queremos ver Eu iria antes Eu não vou dividir A minha adoração Exclusiva O meu coração Vivo só Vivo só Vivo só Vamos abrir mão no céu Até diante da morte Nós precisamos Se queres Senhor Eu não vou dividir A minha adoração Exclusivo É O meu coração Vivo só Pra ti Não abro mão no céu Até diante da morte Eu prefiro Ser fiel Nós temos que ser fiel O meu Jesus Ele está voltando O meu Jesus A qualquer momento Ele vai voltar Aleluia Porém esse céu Não está preparado Somente para mim Para você Tem pessoas Ainda que até aula Que precisam Ouvir este evangelho É por isso Jovem Que Deus Ele conta com você Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Continuamos adorando a Deus O meu Deus Para louvarmos ao Senhor Jesus O Espírito Santo de Deus Está aqui nesta noite A partida Aleluia Arraxar essa pregação Numa mistura de sangue Conforma A terça parte deste mundo Queimará Eu quero estar distante Quando o anjo A primeira Trombeta Tocando Pela segunda vez Que a trombeta Tocando A dona Desta parte Na população Não quero estar presente Na terceira vez Que a trombeta Tocando Uma grande estrela Do céu Cairá Destruindo as fontes Envenenados Na guarda O sol Perderá A luz A lua Não terá E o brilho Que rebus O dia Vai ser noite A noite Vai ser dia Vai ser noite 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 A luz O Deus Jesus Ele vai voltar A lavada Eu vou achar Eu quero estar Amém De tudo Eu vou ter Pessoa Este mundo Eu vou andar A minha fé Pra não Perder Minha Agora Precisamos Andar em santidade Pra vermos A face Do mundo E adorar A luna Excelenciar Aquele que é Todo Pôr É nosso Aleluia E quando E quando pela Quinta vez A troca A porta Do inferno Então Se abrirá O mal Será liberto Para atormentar Aqueles que não foram Fez E se levar Os homens Os homens vão 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 Viver A morte Sem fregar Mas certamente Deleus Ela fugirá Desesperadamente Vão Gritar Viverá Durante Os homens Assim Viverão E quando Pela Sexta Vida A trombeta Tocar Viverão De anjos Do inferno Virão Somelos Cavaleiros Da justiça Mandando A peça A parte Da população E quando O último Anjo Tocar Na última Trombeta Haverá No céu Grandes Vozes Que dirão Os reinos Deste mundo Vierá ser Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E ele Reinará Para todos Sempre E os 24 Anciões Que estão Ascidados Em seus Tronos Se trovarão Sobre Seus Rostos E Abalarão Pai E Espírito E a verdade Não quero Estar aqui Enquanto as Trombetas Tocarem Eu quero Estar com Jeová Temos que Estar preparados Aqui Esta igreja Não vai Ficar Não vai Ficar Eu quero Estar Além De Tudo Não Merecemos A este Mundo Demonstra Para Não Viver Vigar 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 Precisamos Só Dar Estatividade Para Ver A classe Do Mundo E A Tua Grande Excelência A Todo Poder Eu Amém Quero Estar Além De Tudo Eu Não Perder Só Este Mundo Eu Vou Amorada em excelência, com todo o poderoso. Quantos creem nessa promessa? Confiem, não desanime com os irmãos, porque o nosso Jesus a qualquer momento está voltando. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Amém.